Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tialian, dirigente do Tempo de Umbanda, Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Enfusilhadas, atuado aqui na cidade de São Paulo, na rua Agostinho Gomes, no Ipiranga. E seja muito, muito, muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, que é o canal de Umbanda e religiosidade, espero, de alguma forma, contribuir para o teu crescimento, para a tua caminhada, para a tua evolução, ou seja aquilo que você estiver vindo fazer aqui. Espero te auxiliar e que você encontre aquilo que veio buscar. Peço uma oportunidade também, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba. E uma coisa muito, muito importante, clica no like, clica no dislike, só não fique inédito, só não fique sem ação. Já aproveito e peço também para você, que já é aqui da família Devaneios, para clicar no like, e o like é super importante para o nosso trabalho. Ou no dislike, tá? Pode ser que você não goste, é normal, pode acontecer de você não gostar do vídeo. Pois bem, vamos lá. Olha só que importante. Ah, e por favor, confere a inscrição, vê se você está inscrito no canal. Esses dias aí, da noite para o dia, eu perdi uns 60 inscritos, eu não sei o que aconteceu, começou de novo a contagem. Então, dá uma conferida, se não tiver, se inscreve de novo, confere o like, está indo tudo bonitinho, enfim. 2019 está chegando, a gente está preparando um monte de surpresa excelente. Então, eu estou super feliz, super ansioso, mas não posso falar ainda. só digo para você se preparar que quem, de fato, tiver com vontade de crescer, de evoluir em conhecimento, em teoria, está mais próximo, está mais perto aqui da família Devaneios, vai ter muita coisa boa chegando, tá? E vamos batalhar bastante em prosperidade, enfim. Vamos fazer a coisa acontecer. Sugiro que você assista o vídeo na velocidade 1,5 ou 2, tá? Para me entender, e o vídeo passa mais rápido, tá ok? Gratidão, me segue também nas redes sociais, está aqui embaixo, na descrição do vídeo, todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, enfim. Vamos lá. E o João de Deus? E o João de Deus? Todo mundo sabe, ele está preso preventivamente por conta de mais de 330 denúncias de assédio sexual, ou estupro, ou coisa que o valha. João de Deus, médium, atuante na cidade de Abadiânia, interior de Minas Gerais. Então, assim, eu não vou entrar aqui no mérito se aconteceu ou se não aconteceu, o que estão falando, as denúncias. Enquanto não apurar, de fato, o que aconteceu, não tem como a gente se manifestar. A Federação Espírita do Brasil fez uma nota dizendo que, independentemente do quão bem ele fez para quantas pessoas, não justifica que ele faça mal a uma pessoa, se for o caso. E eu concordo com esse posicionamento. Mas, 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 está muito estranho essas, na minha visão jurídica até, está muito estranho essas denúncias, porque, afinal de contas, uma pessoa denuncia que ele foi lá a primeira vez e foi estuprada, mas foi lá várias outras vezes. Então, tudo bem, esquece isso. E a dúvida é, mas veja, com tantos anos, suponhamos que seja verdade essas denúncias, tá? E os dons mediúnicos de João de Deus? E a casa? E o espaço? E o templo? Que fez bem a tantas pessoas e continua fazendo bem a tantas pessoas? O que acontece por conta disso? Pois bem, tudo que eu falo agora é no meu fundamento. Eu não quero colocar nenhuma verdade absoluta. Eu estou expondo aquilo que eu penso, a conclusão que eu cheguei em situações semelhantes, tá? Então, olha só. É sabido, eu conheço casos, talvez vocês também conheçam casos, de terreiros de Umbanda, onde o dirigente ou a dirigente acabava, às vezes, confundindo a parte material e a parte espiritual, acabava saindo com algum filho de santo, acabava criando uma confusão. E não estou julgando se isso é certo ou se é errado, cada um faz o que sua consciência pede, ponto final. Não vou entrar nesse mérito também. Mas, ainda assim, você via aquela casa, as giras acontecendo, coisas maravilhosas ocorrendo ali no meio das pessoas. E como é que pode? Afinal de contas, como é que a espiritualidade aceita? Como é que o caboclo, o preto velho, deixou baixa num médium que faz tão falho moralmente? Como é que pode esse tipo de coisa? Pois bem, e aí tem duas pontas que eu preciso discorrer com vocês. A primeira é, não deixe ali de ser um ponto de força. Não deixe ali de ter uma egrégora formada. E quem é falho é o médium e não a entidade. Então a entidade está ali amparando toda a egrégora que ali está. Contribuindo majesticamente, energeticamente, e vibracionalmente para que os trabalhos ocorram dentro da maior harmonia possível. E dois, quem procura aquele lugar vai com fé, vai com esperança, deposita ali toda a sua esperança, a sua fé e alcança a graça de acordo com o seu merecimento, pois depositou ali toda a fé que ela tinha naquele momento. Dá para a gente trazer essas reflexões para um espaço maior, como lá, o de Abadiânia. Suponhamos que, de novo, ele seja culpado e que a mediunidade dele, os mentores que o auxiliam, estejam muito longe dele. Ainda assim, eles estão ali, naquele espaço, naquela casa. E ali é uma casa de oração onde muitas pessoas com o coração puro vão para fazer as suas orações, os seus pedidos, as suas preces e depositar ali às vezes a última esperança que ela tem. Então, a cura, o auxílio, o amparo espiritual continua acontecendo. Uma pessoa não é maior do que todo o plano espiritual. A espiritualidade não dá murro em ponta de faca. Então, se tem um falho, ela continua atuando através da mediunidade de outros médiuns que ali estão. Ela traz, às vezes, outros médiuns que surgem do nada para auxiliar o trabalho caritativo. Mas, não é a falha moral de um médio que vai prejudicar toda uma egrégora espírita, como é o caso lá de Abadiana. Isso se comprovado as denúncias contra o João de Deus. Então, na visão minha de um bandista, a cura continua acontecendo, o amparo espiritual continua tendo, quem está ali está ali com o coração aberto recebendo toda a vibração, todo o poder das orações que são ali feitas, todo o amparo espiritual dos mentores, das entidades que estão ali ao redor e, dessa forma, não se confunde a figura de uma pessoa com a figura do todo, com a figura da comunidade, da egrégora, com a figura do que acontece ali, de potencialidade divina. É a mesma coisa, dadas as proporções, você pode questionar várias igrejas evangélicas e não vou entrar nesse mérito também, mas, suponhamos que aquele bispo lá, aquele pastor, ele seja o maior picareta do mundo e que ele vá lá somente para pegar dinheiro do fiel, somente para abusar mesmo, para pedir grana, esse é o objetivo de vida dele. Ele está errado, ele responderá por isso no momento adequado, mas aqueles fiéis que estão ali entregues de coração e alma para receber uma bênção do pai, receberão a bênção do pai. pois ali eles estão depostando a fé deles e ali eles estão recebendo tudo aquilo que eles merecem e que seja do momento deles. Então, o pastor está errado, a comunidade está vibrando de forma correta. Mesma coisa em Abadiânia. Então, o que eu peço para nós, irmãos umbandistas nessa hora? Muita calma, muita calma, muita parcimônia, não podemos julgar antes das coisas caminharem. Imagina se daqui a pouco a gente descobre que ele é inocente de tudo. E aí, a gente já crucificou, a gente já colocou ele numa... já colocamos ele num local de chicotear, de bater e não é assim que funciona. A umbanda não prega isso. Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora, deixar as coisas acontecerem, deixar a justiça agir como deve para que após a gente possa tecer algum comentário pertinente a este assunto. Por agora, o que eu peço para você, meu irmão, minha irmã? Continuem acreditando, vibrando, rezando, talvez não mais pelo médium, se teu coração não pede, pelo João de Deus, mas pelo espaço dele, pelo templo dele, ali, por Abadiânia, que é um local escolhido, adedro pela espiritualidade, para que pessoas possam buscar a cura, o amparo, o carinho, o amor de Deus. Então, peçam pelo local, pois ali agora está sendo algo de muita influência do baixo astral, da energia negativa. Então, é hora de nós, daqui, mesmo de longe, formarmos aquela egrégora, ajudarmos e darmos força espiritual para aquela egrégora que precisa muito do nosso amparo, nesse momento, dada a turbulência dos últimos dias. Eram esses os meus comentários para o vídeo de hoje. Compartilha comigo o que você acha, o que você está, o que passa na sua cabeça. Cuidado para não julgar sem saber, não julgue para não ser julgado. E vamos deixar as coisas caminharem, tá certo? Minha gratidão a cada um de vocês, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço. Opa!